O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar E assim não vale a pena Tanta grana, toda é dona Porque isso tudo aqui eu vou deixar Acontece com o Senhor E eu dá com certeza Para aquele que na terra Seus bens sobrecombatem Por isso todo dia, dia, dia Cada hora eu sei Com Deus eu posso contar Cada hora eu posso ser O que eu quero aqui na terra Mais perto dele eu vou ficar Busca saber Pra defender E até mesmo E até mesmo Suplicar Eu tenho um endereço Eu tenho um endereço Onde, onde, onde 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 Onde, 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 onde Onde, 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 onde Eu tenho um lugar Eu tenho um lugar O lugar é o céu O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar, é lá que eu quero morar, é lá que eu quero morar, é lá que eu quero morar.